No caso aqui eu peguei uma madeira bem simples que eu tinha aqui mesmo, no fundo do quintal. Vou limpar, dar uma raspada nela e agora vou aplicar essa massa, que é a massa PVA. Como eu não estou com pressa, então não vou usar nenhuma mistura nela. Muita gente costuma usar um pouco de gesso para secar um pouco mais rápido e mistura um pouco de cola também. Aqui no caso vou usar apenas a massa sem mistura, vai demorar um pouco mais para secar, mas tudo bem. Depois de aplicado toda essa massa, vou pegar uma lixa 220 e vou quebrar ela, dar uma lixadinha, deixar a superfície bem lisa. Agora aqui o processo é simples, depois de ter feito isso, isso se chama amaciar a madeira. Então ela foi amaciada, passei uma massa ali cheia e está amaciada. Ela está lisa, tampou todos os poros dela. Agora vou aplicar um latex. Eu uso um branco, coloco um pouquinho de amarelo, coisinha pouca. misturo bem. Então depois de ter feito isso, aplica a primeira demão, espera secar um pouco. Depois que ela estiver totalmente seca, aplica mais uma demão, para que ela fique totalmente pintadinha, bonita. Daí vai começar o processo do betume. Esse betume eu deixei um pouco grosso, coloquei pouco solvente nele. Então aí eu faço as linhas em horizontal. E na na sequência eu faço os nós, que é para finalizar a madeira. E o legal disso tudo aí é que, depois de pronto, o legal é passar uma seladora, para poder dar uma fixação melhor, porque esse betume ele fica colando. Parece que ele nunca seca, dá a impressão que ele nunca seca. Esse processo de fazer os nós é bem simples. Olha lá, dá um giro e vem puxando em horizontal, acompanhando o contorno do nó. Pronto, tá aí. É um trabalho simples e legal. Valeu galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.